Opinião do Reinaldo, tá gente? Banditismo de Musk, magnata expõe pretensão das big techs, elas querem ser o nosso governo, vamos entender juntos aqui. Elon Musk presta um serviço à civilização democrática, na hipótese que ela sobreviva, e acho que vai, ao declarar que, segundo entende, é o Estado brasileiro que deveria se submeter às regras do X, que será Twitter enquanto existir e não contrário. Atenção, ele não está sozinho nessa, só é o mais falastrão entre os gigantes. As big techs não se contentam mais em ser prestadoras de serviços ou produtoras vinculadas a bens culturais. O sujeito está anunciando e escolheu o Brasil para fazê-lo, que chegou a hora de tomar o poder. De tradicional em sua investida, repetindo a prática do imperialismo em suas várias faces e vertentes, só mesmo a mobilização da escória de nativos para falar em nome dos seus interesses, como se fossem portadores de verdades e bens universais. Como sabem, o chefão do X resolveu lançar uma campanha global contra o Supremo Tribunal Federal, personificada na figura do ministro Alexandre de Moraes, que evidencia o incômodo que causam ao tribunal e esse magistrado em particular. Eles dizem que Musk e seus bate-paus, que numa sociedade regida por leis, há o inaceitável. Lembram que a democracia é regime em que nem tudo é permitido, tudo pode ir nas tiranias para o tirano e os seus amigos, sejam naquelas nos quais o multibilionário mantém relações cordiais, de olho apenas nos seus negócios, seja em seu próprio império, onde ele se comporta como monarca absolutista, e, nesse caso, quanto menos protegidos estão os indivíduos e trabalhadores, melhor para o déspota ou para os déspotas. Ao dar início a uma cruzada contra as instituições do Brasil, o abusado também estabeleceu uma linha divisória, o que é positivo, ainda que não fosse a sua intenção. Entrem nas redes sociais, com destaque, como não poderia deixar de ser, para o próprio Twitter, e vejam lá os que se alinham com os doidivanas e os que reconhecem que ele avançou o sinal vermelho. Atenção! Ninguém precisa ser entusiasta, como eu sou, da atuação do ministro da corte para reconhecer que é um despropósito o CEO de uma empresa pedir à cabeça de um juiz anunciar que não mais respeitará as decisões da justiça, incitando a desobediência à lei e a obstrução das investigações, inclusive de organizações criminosas. A reação de Moraes foi dura e precisa, convém lê-la com atenção porque vai ter muito Zé Mané se expondo à prisão preventiva, achando que está sob a guarda do poderoso. De toda sorte, as pessoas são livres para escolher a cadeia. Musk, insisto nesse aspecto, não se limitou a expressar o seu inconformismo com as decisões tomadas por um magistrado brasileiro, sempre que necessário, referendadas pelo tribunal. Já seria impróprio dado o seu papel, mas vá lá, não foi assim. Ele organizou uma operação de intimidação com um dos poderes, empregando como instrumento as delinquências supostamente jornalísticas de um tal Michael Schallenberger, que criminaliza o trabalho regular da justiça, da Polícia Federal e do Ministério Público. As coisas ficaram mais claras. Há os que estão com o destruidor das instituições, servindo no Brasil aos interesses de Jair Bolsonaro e aos que as defendem. Ponto. Ah, não estou nem de um lado e nem de outro. Pois é, nessas coisas, ou se é corda ou se é pescoço. Não sendo corda, talvez esse nem-nem tenha sido rejeitado até pelos fascistóides. Não sendo pescoço, talvez lhe tenha faltado coragem. Vale dizer, ou é um inútil até para os reacionários, ou é um borra-botas. Virou o cocô do cavalo do bandido. Aí tem o segundo post do Reinaldo, e eu peço para vocês, para a gente encerrar bem essa live, que a gente conquiste aqui os superchats restantes. Gente, vamos contribuir, vamos ajudar a Folha Democrata. Estamos aí com uma hora e dez já de live. Estou estourado aqui no meu tempo, mas eu preciso da ajuda de vocês aí para continuar fazendo esse trabalho muito necessário, tá, queridos? Pingos, superchats, pequenas contribuições. Faltam 49 aí para a gente fechar bem a nossa live. Então peço ajuda. Mandar um beijo para a Heloísa. Vamos pingar a comunidade. Obrigado a todos que estão contribuindo. Obrigado a todos mesmo. Tem uma galera que contribui muito para o canal continuar existindo. E a gente precisa mesmo disso, tá, gente? Se a gente não fechar bem hoje, amanhã eu vou ter que pedir mais ajuda de vocês. Então é muito importante. No total de contribuições, a gente conseguiu até agora R$21, tá, gente? Então é muito importante aí que vocês estejam presentes com a gente, que vocês nos ajudem, tá, gente? R$21 não, menos. A gente está com R$9, com R$11 só de contribuição. Então R$11 não dá, gente. R$11 não paga o meu salário e não paga do nosso editor de vídeos. A gente precisa da ajuda de vocês para fazer esse trabalho necessário, tá, gente? Vamos ler aqui o segundo texto do Reinaldão, que ele explica aí a manifestação do Alexandre de Moraes. Vamos lá, gente, me ajude. Obrigado pelo Pix, Elo. Beijão, minha querida. Obrigado pela ajuda de todos. Como a Elo mandou cinco pilas de Pix, então está faltando agora apenas R$44,00 para a gente fechar bem a nossa live, meus queridos, minhas queridas. Obrigado pela ajuda de todo mundo. Obrigado mesmo, gente. Eloísa que nos dá muitas informações exclusivas aqui. Ela é prata do nosso canal. E continuaremos a denunciar o olavismo por aqui, tá, gente? Tem muito canal que denuncia o olavismo, mas aqui na Folha Democrata é onde você ouve primeiro as coisas que estão realmente acontecendo com o Olavo de Carvalho. Ricardo Abad, obrigado pela ajuda, meu querido. Ó, a galera está pingando, a galera está vindo. Estou sentindo aí que a turma está vindo nos ajudar. É muito importante para a gente fazer bem esse trabalho, meus queridos, minhas queridas. Falta 42 agora, está melhorando aí. Vamos lá, gente. Vamos nos engajar que é muito importante para a gente não depender só do financiamento das Big Techs. O trabalho, ele ganha muito mais profundidade quando vocês são as pessoas que estão nos financiando. Vamos lá. Banditismo do Musk, parte 2. Mais duro do que parece, Moraes, a cena com a papuda. Vamos ler aqui. A reação de Alexandre de Moraes ao banditismo de Elon Musk veio, e para quem sabe ler, é mais forte do que parece. E não partam do princípio de que agiu de modo intempestível, surpreendendo os seus colegas de tribunal. Não sei se notaram, o chefão do X não está anunciando que vai ignorar as decisões de um membro do STF porque tem com ele uma rusga pessoal, respeitando os demais. E já seria absurdo. Na prática, ele diz o seguinte. Se e quando qualquer juiz ou poder do Brasil tomarem decisões que não sejam do meu agrado ou do meu interesse, eu não cumprirei. Danem-se vocês. O Estado sou eu. É tipo um Luiz 14, né? Os tontos vão tentar mangar. Ah, ele agora mandou investigar o Musk. Vai fazer o quê? Vai mandar prendê-lo? Pois é, o fortão não vai em cana. Mas alguns bananas podem tirar férias na papuda ou em outra pousada de sua preferência. Decidiu o ministro. A inclusão de Elon Musk, dono e CEO, Chief Executive Officer, da Provedora de Rede Social X, anteriormente chamada de Twitter, em face do cargo ocupado como investigado do inquérito 4874 pela, em tese, dolosa instrumentalização criminosa da Provedora de Rede Social X, anteriormente chamada de Twitter, em conexão com os fatos investigados no inquérito 4781-4923-4933 e a petição 12100. Traduzo. O inquérito 4874 é das milícias digitais, o 4871 é das fake news, no âmbito do qual é investigado Jair Bolsonaro, refiro-me às suas estripulias golpistas. O inquérito 4923 é o que trata das autoridades que se omitiram diante das ações golpistas. Bom dia, Giovanni! Vê o curso aí, querido. Você ganhou uma embresia. 4923 é o que trata das autoridades que se omitiram diante de ações golpistas e o 4933 é o que apura a atuação dos diretores do Google e do Telegram no Brasil em suposta campanha contra o projeto de lei de regulamentação das Big Techs. A petição 12100 investigou as conexões entre o inquérito das fake news e o das milícias digitais e todos os instaurados depois do 8 de janeiro, o 4920, financiamento dos atos golpistas, o 4921, participação dos atos de instigação, 4922, autores intelectuais dos ataques e 4923, autoridades que se omitiram. Para quem não entendeu, Musk, esse homem já trilionário em nossa moeda, forneceu o liame óbvio, mas que pedia confirmação entre as frentes de investigação. É claro que as redes sociais e se fala de Twitter, agora que foi o malucão a anunciar que não respeitará decisões judiciais e incitar o cometimento de crime, se fizeram o locus e o instrumento principais para o cometimento desses crimes. Mas ele será preso pelo Alexandre? Não prende ninguém, as leis sim. Se a justiça brasileira não alcança o candidato a dono do mundo, pode alcançar a sua empresa e os que participaram ou participarem dos seus crimes. O próprio ministro explica a flagrante conduta de obstrução à justiça brasileira, a incitação ao crime, a ameaça pública de desobediência às ordens judiciais e de futura ausência de cooperação da plataforma são fatos que desrespeitam a soberania do Brasil e reforçam a conexão da dolosa instrumentalização criminosa, das atividades do ex-Twitter, atual X, com as práticas ilícitas investigadas pelos diversos inquéritos anteriormente citados, devendo ser objeto de investigação da Polícia Federal. Musk confessou e anunciou o dolo e resolveu dobrar a dose. Quem quer ser preso levanta a mão. Sobre a campanha deflagrada pelo Magnata, escreve, ocorre que na data de 6 de abril de 2024, o dono e CEO da provedora de rede social X, anteriormente chamado Twitter, Elon Musk, iniciou uma campanha de desinformação sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que foi reiterada no dia 7 de abril, instigando a desobediência e obstrução de justiça, inclusive em relação às organizações criminosas. Artigo 359 do Código Penal, artigo 2º, inciso 1º da Lei 12.850, declarando ainda que a plataforma rescindirá o cumprimento das ordens emanadas da justiça brasileira relacionadas ao bloqueio de perfis criminosos que se espalham notícias fraudulentas em investigação nesta Suprema Corte. Traduzindo de novo, Moraes aponta a desobediência à decisão judicial e obstrução de investigação de organização criminosa. Só para lembrar, obstruir já rende por si prisão preventiva, tanto pior se, ao fazê-lo, busca-se impedir que se investigue a dita cuja que tem natureza permanente. Ah, Ricasso não vai ser preso aqui, né, Reinaldo? Bem, ele não. A questão é saber quem, estando submetido às leis brasileiras, pretende ser mártir em seu lugar. A galera do Twitter aqui no Brasil deve estar puta. Multa determinou ainda a provedora da rede social X se abstenha de desobedecer qualquer ordem judicial já emanada a inclusive realizar qualquer reativação de perfil cujo bloqueio foi determinado por esta Suprema Corte ou pelo Tribunal Superior Eleitoral sob pena de multa diária de R$ 100 mil por perfil e responsabilidade por desobediência à ordem judicial dos responsáveis legais pela empresa no Brasil. Bem, aí é pegar ou largar. Se Musk fizer o que diz, os que representam X no Brasil arcam com as consequências da desobediência. E se o cara decidir não ter mais representantes no Brasil, aí o Estado brasileiro por intermédio da justiça decidirá se ficará sobre a égide da Constituição ou de um delinquente montado em bilhões de dólares. Bolsonaro já deixou claro quer ser o esbirro chefão do X no Brasil porque conta que este dará o golpe que ele próprio não conseguiu dar. E para surpresa de ninguém, já há especialistas na imprensa flertando com o golpe do X. Puxa saco de Big Tech, né gente? Até o Marcelo Taz, que é um cara de direita, tá contra esses absurdos. O insano, eu insisto, prestou um serviço ou dois. E galera, vamos lá, vamos contribuir com o Super Chats, gente. Cadê as contribuições, turma? Conta do Alando Santos voltou? Vou ficar de olho nisso aí. Gente, vamos lá, contribuições, Super Chats, cadê, gente? Cadê, galerinha? Reinaldo não esconde a idade ao usar o termo bate-pau, termo criado na ditadura militar para o informante do regime. Ah, não sabia disso, Elô. Muito bom. Vamos lá, turma, falta aí 42 pilas, só dois lanches para mim e a gente fecha. Vamos lá, gente. Vamos lá para a gente ficar de boa. Só de boa aqui nas contribuições. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo para a gente poder acompanhar todas as questões, meus queridos, minhas queridas. Vamos lá, queridos. Deixa eu voltar aqui para a leitura das notícias. O insano insisto, prestou um serviço ou dois, tirou da toca os golpistas que andavam silentes e escancarou uma evidência. É preciso regular as redes, são subservientes às ditaduras e decidiram por fim as democracias para serem elas próprias o governo. Necessariamente despótico, quem topa, segue a íntegra da decisão. As atividades desenvolvidas na internet são reguladas no Brasil, em especial pela lei 12.965, marca civil da internet. E aí tem toda a decisão aqui do Moraes com essas questões aqui. As redes sociais não são terra sem lei, as redes sociais não são terra de ninguém. O Paulo Pimenta reforçou isso também. E aqui o Reinaldo reproduz a decisão na íntegra do Xandão, gente. Então é isso, queridos. Fechamos no vermelho mesmo? Faltando 42, gente. Poxa vida, galera. Ficamos aí devendo, né, gente? Pô, chateado. Mas enfim, essa decisão do Xandão para vocês saberem. E aí está direto lá na coluna do Reinaldo Azevedo. E aí